Está procurando um lugar legal para visitar aqui em Manaus? O Amazonas Secor vai trazer uma ótima dica para você agora. É o Museu Musa, que fica na zona leste de Manaus. O lugar tem trilhas, exposições e a torre, que tem ali uma vista maravilhosa para a reserva Adolfo Duque. O maior fragmento de floresta em área urbana do país. O Museu Vivo da Amazônia proporciona ao visitante uma experiência única de conhecer o bioma amazônico sem sair da cidade. O Musa oferece, primeiramente, a possibilidade das pessoas se adentrar na floresta. Então, as trilhas, o primeiro significado das trilhas é a possibilidade de qualquer pessoa que não conhece a floresta, que nunca entrou, ter a possibilidade de entrar, conhecer, ver as árvores, entender a vida dos insetos, olhar de perto como é que funciona um mistério tão grande e uma coisa tão complexa como a floresta amazônica. Que tal começar o passeio conhecendo os costumes dos povos tradicionais? Aqui foi montada a reprodução de uma casa de farinha. Tudo faz parte de uma exposição permanente do Musa. Essa exposição foi criada para homenagear um evento que aconteceu dez anos atrás, que foi o tombamento como patrimônio material, patrimônio cultural brasileiro, do sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Ou seja, todo o conjunto de conhecimentos e práticas que levaram as populações indígenas do Rio Negro a domesticar e utilizar e tornar um sistema de produção de alimentos cotidiano, mandioca, cará, inhame, banana, abacaxi. Uma das principais atrações aqui do Musa é a torre de 42 metros. E à medida que você sobe, é possível contemplar os vários estágios da vegetação. Mas é aqui no topo que o espetáculo acontece. Uma das vistas mais lindas de Manaus. Um ambiente legal, que a gente consegue ver tanto a parte urbana da cidade, quanto a parte rural, que é a parte da floresta. Eu já moro aqui há muito tempo, na cidade, ainda não tinha vindo aqui. É uma oportunidade boa de a gente conhecer. No percurso das trilhas, um passeio agradável. No total, são três quilômetros. E uma oportunidade de conhecer mais da nossa fauna e flora. Peixes amazônicos a plantas nativas. Pelo caminho, as descobertas encantaram os olhos do pequeno Rafael. Eu estou achando muito legal aqui. Eu estou convivendo com a natureza. Eu vi um animalzinho, várias coisas. Foi uma experiência muito boa. Os meninos tinham vontade de vir aqui. Eu também tinha vontade de conhecer. E está muito legal. Todo mundo gostou muito. No fim de uma das trilhas, um lago artificial de Vitórias-Régios. No meio do caminho, árvores centenárias, manjerim de pedra. São 500 anos que guardam a história da nossa região. E tudo isso embalado ao som de cigarras. Ah, excelente, excelente. Até agora a estrutura é bem legal, né? Bem... Organizado. Bem organizado, né? Uma experiência única. A natureza é bonita. Só que eu achei estranho esse barulho aqui. Esse pedaço da floresta amazônica está bem perto da gente. O Musa fica no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Um programa para imergir, vivenciar e se encantar com a beleza da floresta e suas espécies. Que lugar incrível, né? Tenho certeza que você ficou interessado em visitar o Museu da Amazônia. Olha, a visita sem guia custa 30 reais e você não precisa de agendamento. Agora, se você preferir a ajuda de um guia, o preço vai para 50 reais. E aí você precisa marcar a sua ida pelo e-mail agendamento arroba museu da amazônia.org.br. Está aí na sua tela. Crianças até 5 anos com adulto pagante não pagam. Idosos e estudantes pagam meia entrada. Mas você que mora em Manaus também paga meia, viu? Só precisa levar um comprovante de residência e o seu RG e aproveitar esse lugar maravilhoso aqui da nossa capital.